Glória a Deus, a paz do Senhor, nós estamos aqui para trazer um louvor para você, para a tua vida e dizer que esse momento que todos nós que estamos passando de dificuldade é só um momento passageiro que a gente vem acreditar que Deus, que o Senhor Jesus é aquele que traz a mudança na nossa vida mas muitas vezes essa mudança, ela vem com o caminho e muitas vezes esse caminho não é do agrado da gente às vezes vem dificuldade, vem tribulações, às vezes é tribulação no casamento, talvez é uma tribulação financeira mas o Deus a qual te escolheu é um Deus fiel que vai no caminho com você, amém? Glória a Deus! Tem uma palavra pra você, não desanime Tudo que você fez pra Deus, já está vindo Esse dia Deus te viu curar, num campo escondido Você mal conseguia falar, mas ele ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar o teu mundo Ele está enviando um conforto pra tua alma Enxugue essas lágrimas do nosso e tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vai passar Está doendo o mar e não vai querer parar Vai passar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere pelo amor de Deus